Sem sombra de dúvida, isso aqui era um sonho de toda a comunidade e principalmente esses moradores aqui que vinham sofrendo há muitos anos. Eu vi algumas vezes, alguns anos aqui, essa ponte ser amarada com dois cabos de aço. Igual teve pessoas ali que falaram que passavam rezando em cima. Então era um dilema isso aqui. E hoje, primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje inaugurando essa ponte, que era um sonho de todo mundo. Agradecer o conselho do FETAB, que sempre a gente trabalhou unidos, juntos. Isso aqui é um dinheiro, um recurso 100% do produtor, do imposto. Agradecer o nosso prefeito, a nossa vice Angelita. É onde o dinheiro foi bem aplicado. É que, para quem não sabe, o FETAB, de 100 mil, 70 mil, 70% é aplicado na zona rural, para estradas e especificamente para pontes. E 30% é para a zona urbana. Essa da zona urbana é o prefeito que decide para as prioridades lá. O 70% é nós do conselho que a gente decide as prioridades no momento que tem. É onde nós decidimos aqui que nesse momento seria essa ponte aqui, ser concluída. Então aí está a prova do dinheiro bem aplicado. É um orgulho para nós, para o produtor. Agora eu falo em nome dos produtores, como presidente do sindicato. É um orgulho, uma satisfação para nós estar sabendo aqui que isso aqui é uma obra que foi feita com o nosso recurso, com o nosso imposto, que a gente vê que foi bem aplicado, que retornou para o nosso município e está sendo aplicado. Isso aqui está lançado, o progresso aqui, nessa região aqui, está lançado aqui. A estrada hoje está boa, mas a tendência é de cada ano ir melhorando, essas subidas que tem aí a gente ir rebaixando e baixando e sempre melhorando cada vez mais. No conselho do FETAB, eu agradeço todo o conselho, nós temos em 10 membros, 5 da prefeitura, da gestão e 5 do sindicato. Nós nunca houve desavença, a gente nunca misturou politicagem no grupo, é para decidir as coisas das prioridades da zona rural. Então nunca a gente envolveu política. E sempre a gente se deu bem, tudo que foi pedido sempre foi atendido. E eu peço para os produtores, aqui está a prova da união, que a união faz a força. O nosso sindicato lá está com as portas abertas, para quem não é associado e é produtor rural, pecuarista, que tem uma propriedade, vai se associar, que é a nossa casa, é o sindicato. E aí está a prova da união de tudo e onde é bem aplicado. E todo o problema que tem na zona rural, traz até o sindicato, que a gente procura sempre discutir nas reuniões do FETAB e é atendido. Sempre a gente vê as prioridades.